E falando um pouco a respeito do controle de infecção no país, então, nós somos um país de unidades federativas. O que significa isso? Pela nossa Constituição, os estados, eles podem tomar medidas mais, digamos assim, rigorosas do que a União. Então, isso é uma coisa que dá alguma diferença no país, porque, às vezes, alguns estados, eles estão com protocolos mais modernos, protocolos mais agressivos do ponto de vista de tecnologia e tudo mais, e outros estão um pouco mais atrasados. O que não pode acontecer num país de unidades federativas é não respeitar a União. Então, o que diz a União? O que diz o Ministério da Saúde? Então, toda a nossa, neste momento atual, desde, mais ou menos, eu não me recordo agora para falar para vocês, mas talvez um pouco antes do ano 2000, o controle de infecção, então, ele está dentro das ações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e é essa agência que a gente chama de Anvisa, que vai, então, legislar em relação ao controle de infecção e vai fazer os guias de recomendação. A gente sabe que a Agência Nacional, ela é uma instituição bastante enxuta de profissionais, então, via de regra, esses guias de recomendações, eles têm a participação dos GTs, dos grupos de trabalho do país inteiro, com especialistas, pessoas que circulam muito bem sobre os assuntos, para, então, fazer os guias, o que é muito louvável, porque a prevenção de controle de infecção, ela realmente tem que ser discutida. Aí, no Estado, cada Estado, então, tem as suas características, vou falar do Estado de São Paulo. Aqui no Estado de São Paulo, o controle de infecção, ele está dentro do Centro de Vigilância Epidemiológica, dentro do CVE, numa divisão chamada Divisão Hospitalar, e tem, dentro dessa divisão, 645 municípios e 783 hospitais. Essa Divisão Hospitalar, ela coordena o Sistema Estadual de Saúde, no final das contas, é para ela que são reportados todos os dados coletados pelas Secretarias Municipais de Saúde em relação ao controle de antimicrobiano, em DDD, em taxas, e ela compila esse dado e manda lá para o Ministério, e define normas e técnicas. No Estado, eu faço parte da Divisão Hospitalar, o Estado, não que eu faça parte da Divisão, a Divisão trabalha muito parecido com a Anvisa, criando os grupos de trabalho. Então, existe uma comissão consultora que trabalha junto com a Divisão Hospitalar, aqui no Estado. Essa comissão consultora, ela se reúne a cada tempo, e somos nós que acabamos escrevendo em quatro mãos, em oito mãos, depende do tamanho da questão, as normas e técnicas é aprovado nessas reuniões, e é assim que a gente trabalha no município de São Paulo. No Estado de São Paulo como um todo. No município, tem o Núcleo de Vigilância de Controle de Infecção, que coordena o sistema municipal e executa as ações de baixa, média e alta complexidade, conforme a sua habilitação. Então, o município de São Paulo ainda não tem condição de assumir toda a complexidade que ele é competente, que é da sua característica. Então, só para vocês terem uma ideia, ainda no município de São Paulo, quem faz as ações fiscalizatórias dentro do hospital é a Vigilância do Estado ainda. Bom, dito isso, eu trouxe vocês um pouquinho para a gente passear aí dentro das coisas que eu considero mais pertinentes para a gente discutir, e eu trouxe agora para vocês orientação sobre os principais componentes de programa de controle de infecção, de prevenção e controle de infecção da Organização Mundial da Saúde, de 2006. Esse programa, ele cria as competências. Então, aqui, ele tem documentos que vão direcionar, então, essas ações. Até coloquei aqui uma colinha para mim, não esquecer de falar com vocês. Se vocês quiserem acessar o documento, ele tem seis níveis que estão relacionados ao nível nacional. Então, esse programa, quando a OMS lançou esse programa em 2006, ela queria que a nível nacional, aqui no caso do nosso país, Anvisa, ela tivesse condições, oferecesse para ela condições e diretrizes para que ela pudesse efetivamente implementar o controle de infecção no país. Então, dentro desse documento, tem seis níveis de prevenção, que é a nível nacional, dois a nível local. Desses dois a nível local, tem 11 recomendações. E dessas 11 recomendações, três são declarações voltadas para prevenção dentro do hospital. Então, vocês observem que, embora tenha muita orientação a nível nacional, a nível local que eles chamam aqui, que é a nível do hospital, do serviço de saúde, existe muita coisa para ser feita e nós vamos ver aqui qual o tamanho da encrenca, né? Bom, ele fala da importância do controle de infecção e os principais desafios da saúde coletiva. Aí você me pergunta, mas o paciente está dentro do hospital, como que é a saúde coletiva, né? Não é saúde, a saúde coletiva não é necessariamente fora do hospital. Quando eu penso em saúde coletiva, quando, por exemplo, eu não deixo entrar flores no hospital e aí a gente fica ganhando o título de antipático do ano, é porque a gente quer proteger aquelas pessoas imunossuprimidas que circulam por ali. Então, quando eu falo em saúde coletiva, também estou falando no ambiente hospitalar, na coletividade, tá? E esses desafios, eles envolvem as epidemias, né? Nós tivemos o ano passado, por exemplo, do sarampo, tivemos o ano retrasado da febre amarela. A pandemia, desde quando não tínhamos uma pandemia no país, né? A gente esteve lá quase 10 anos atrás, o H1N1, acho que foi 10 anos, em 2009, e agora a gente tem a pandemia do coronavírus, que são situações que nos obrigam a tomar medidas, muitas vezes, extremadas. As doenças emergentes, né? Elas também são um desafio importante, principalmente doenças relacionadas à multirresistência, como está comentado já aqui. O objetivo, então, desse sistema é prevenção e controle das infecções, sempre baseada em evidência científica. Isso é uma coisa que a gente tem que estar muito alinhado. Eu não posso ter uma opinião, eu adenio, de dizer que passar o álcool três vezes por dia no teclado do computador vai diminuir a transmissão de Covid dentro da UTI. Eu tenho que ter evidência científica, porque eu vou ter, digamos assim, um argumento para convencer, mas também com medidas, com evidências administrativas científicas. Eu não testo tanto hipóteses, eu não consumo tempo, eu não consumo material. Adaptar as recomendações consensuais às realidades locais. Então, eu vou olhar esse programa, eu não posso pegar ele e colocar ele debaixo do meu braço agora e chegar lá no hospital e falar, eu quero tudo que está aqui no documento da OMS. Eu vou adaptar, eu vou fazer consensos, né? Dentro da realidade local. Mas uma coisa que vale a pena pontuar agora para vocês é que a gente pode falar de boas práticas, implementar as boas práticas lentamente, mas legislação precisa ter seguida. Então, tudo que está voltado para o controle de infecção, que está como legislação, legislação é lei, tem que ser cumprida. Além disso, esse documento apoia a formulação de políticas nacionais, lembra que eu falei para vocês que tem muito mais coisas a níveis nacionais, regionais, então a região, se cabe bem aqui ao nosso país, porque são regiões, são federativas, e institucionais sobre prevenção e controle de infecção. Então, o que ficou decidido a nível local, eu tenho que implementar a nível da minha instituição. Embora focado em instituições para pacientes agudos, ou seja, né? Isso é a tradução do documento, ele está querendo dizer que está, embora seja focado para pacientes internados, seus princípios devem ser aplicados em todos os cenários assistenciais. Por isso que a gente fala de infecção relacionada à assistência à saúde. Na hemodiálise, na ILPI, no home care, dentro do serviço de diagnóstico do hospital que eu trabalho, onde houver risco de infecção, essas normas, elas precisam ser instituídas. Os principais componentes é um programa de infecção, como a gente tem na nossa portaria, orientações para prevenção de infecções baseada em evidência, formação e treinamento de profissionais de saúde em prevenção de infecção, está lá na nossa portaria. e a vigilância epidemiológica das infecções, eu vou ter essa informação para eu ter uma ação. Ainda falando da implantação, né? Implantar estratégias multimodais visando a mudança de cultura profissional e institucional. O que é uma estratégia multimodal? É quando eu faço diversas ações, diversos componentes. Eu não vou só fazer higiene de mãos para prevenção de infecção de corrente sanguínea. Eu vou desenvolver outras medidas que comprovadamente diminuem a taxa de infecção. Então, quando eu falo de estratégia multimodal, é de que eu estou falando que eu não posso pensar só na higiene de mãos. Eu tenho que pensar na estrutura, no papel toalha, no álcool, no ponto de cuidado onde esse produto alcoólico precisa estar. Isso é treinamento, clima de segurança, né? E isso é uma estratégia multimodal. E essa estratégia multimodal, ela tem cinco componentes básicos. Eu preciso ter uma infraestrutura adequada. Posso pedir para as pessoas higienizarem as mãos e não ter papel, a lixeira está aberta, o produto é de péssima qualidade, as pessoas vão, aos poucos, deixando de usar porque vai destruir a mão. Então, eu tenho que fornecer uma infraestrutura, eu tenho que oferecer uma sala de porta fechada para fazer uma cirurgia. Treinamentos, né? Isso é da competência do controle de infecção. É auditoria com feedback. Então, por exemplo, se vocês tiverem uma ferramenta que faz o bundle de cateter, de pneumonia, de infecção urinária, você vai à beira do leito, faz esse bundle, ele faz o dado ali na hora e você já pode dar o feedback para o enfermeiro, para o coordenador naquele momento. Isso é muito importante para a gente apontar. Ah, eu olhei, o problema é esse. E você não está olhando, criticando o seu colega, você está criticando o processo e o processo precisa ser melhorado. Parabéns de todos. Campanhas educativas, a gente lembra bastante disso na época da higiene de mãos, lá em maio. Cultura institucional e profissional. Precisa se desenvolver, isso depende da direção do hospital, uma cultura que as pessoas se sintam à vontade para que essa estrutura aconteça, para que se sinta à vontade de abordar alguém para higienizar as mãos, que se sinta à vontade, extrapolando um pouquinho do controle de infecção, para falar, olha, eu preparei uma medicação e na dupla checagem eu vi que estava errada. Precisa ter esse clima, né? Para que as pessoas consigam mostrar as suas falhas e melhorias a partir daí. Auditoria de boas práticas com feedback. Então, não necessariamente tudo está na legislação, a gente pode pensar também nas boas práticas. Fala da carga de trabalho e condições adequadas para atenção à saúde. A gente sabe que quanto mais sobrecarregada a equipe tiver, menos essa condição vai ser adequada. E também, não é o tema da nossa conversa, mas se vocês quiserem fazer alguma busca, existem inúmeros trabalhos falando que o paciente em precaução de contato, ele é o paciente mais mal visto, ele é o que tem menos condições adequadas, porque as pessoas vão demorar de entrar no quarto, não vai ser visto adequadamente. Então, a carga de trabalho, ela pode comprometer a qualidade da assistência. E o nível de proteção anti-infecciosa adequada nas áreas e artigos de assistência à saúde, que tem a ver com limpeza, desinfecção e esterilização, com produtos antissépticos, com técnicas, essa parte toda do nível de proteção anti-infecciosa. Essa classificação das recomendações da OMS, ela é baseada na força e no grau de evidência científica. A força é quando fala da importância da recomendação. Ela é importante, ou seja, higienizar as mãos tem muita força, porque é a base da prevenção da infecção. E o grau de evidência que tem a ver com se essa recomendação tem embasamento científico. Então, a Organização Mundial da Saúde, para fazer esse documento, ela usou a qualidade da evidência de um instrumento chamado GRADE. Esse instrumento, ele vai analisar aquela evidência, não somente do ponto de vista científico, mas da aplicabilidade em diversos locais, estados, municípios e setores dentro do hospital. E nessa evidência, ele determina que, a gente vai ver isso lá na documentação, se eu tenho um nível de qualidade de evidência A alta, há forte confiança de que o efeito verdadeiro se aproxima do efeito estimado. Então, o nível da qualidade dessa evidência A está querendo dizer que o que eu espero ali, ele realmente pode ser alcançado. Quando eu falo da qualidade de evidência B, há moderada confiança na estimativa do efeito. Eu não tenho certeza absoluta. E quanto menos eu tenho evidência, menos eu devo gastar energia com ela. A evidência C é uma baixa qualidade de evidência e a confiança na estimativa do efeito é limitada. O verdadeiro efeito pode ser substancialmente diferente daquele estimado. Então, eu posso implantar essa evidência, desculpe, essa regra, eu não tenho o efeito que eu esperei. E quando eu tenho uma evidência muito baixa, há pouca confiança nesse efeito. E o verdadeiro efeito provavelmente é insuficiente. Então, dito isso, vou falar para vocês então o que esse documento fala dos programas de controle de infecção e da equipe de formação de controle de infecção. Vocês podem observar que basicamente é o que nós temos na portaria. E dentro do programa, então, eles falam de nível nacional, das boas práticas, que o nível nacional tem que demonstrar objetivos claros e precisos quanto às infecções endêmicas e epidêmicas. Tem que ter uma diretriz. Determinar funções dos controladores de infecção, como está na nossa portaria. Elaborar um plano de ação global e recomendações práticas. Prevenção de infecção, controle de resistência microbiana. Então, o Brasil já tem, junto com o Aviso GT, de discussão da resistência antimicrobiana, com representantes do país inteiro, como eu falei. E tem os protocolos que vocês conhecem em relação à prevenção das infecções e a monitorização da aderência às normas, que talvez seja uma coisa que a gente ainda precisa melhorar a nível nacional. Ainda falando do programa a nível nacional, então ele fala o que tem que incluir. Minimamente, nomear a equipe técnica, os controladores devem ter um tempo dedicado, os controladores devem ter autonomia para tomar decisões e influenciar implementações. Então, a gente pode mostrar isso nas nossas discussões, que muitas vezes a gente não tem essa autonomia para fazer o que é técnico. Recursos financeiros, porque se não tiver dinheiro, não dá, para fazer as ações. E articular entre programas nacionais, regionais e institucionais. Articular com instituições é muito bom. Principalmente instituições que são pesquisadoras, como ligadas a universidades. Por quê? Porque eles têm condições de pesquisa, eles têm, vamos dizer assim, fomentado dentro da instituição a pesquisa, as publicações. Então, essa relação, essa articulação institucional é bastante positiva. Ainda falando, agora falando das instituições de saúde, eu comentei com vocês das instituições de saúde, são dois a níveis locais e dentro disso tem 11 recomendações, então, que a gente vai falar que é forte e de muita baixa qualidade. Significa o quê? Que nem sempre a gente vai ter o efeito esperado. Implementar diretrizes baseadas em evidência científica para a prevenção de infecção e multiresistência. Então, nessa implementação, os controladores, ou seja, os profissionais de controle de infecção, eles têm que ser capacitados para adaptar diretrizes à realidade institucional. Eu preciso entender o que eu preciso fazer e adaptar dentro da minha realidade. Adaptar, na realidade, não é suprimir, é criar uma forma, um fluxo, uma possibilidade. Treinamento dos profissionais de saúde e monitoramento de sua adesão. Eu vou treinar para a higiene de mãos? Eu vou olhar. Eu vou treinar para a medida de controle? Eu vou olhar se as pessoas realmente melhoraram a adesão. Senão, eu fico fazendo um programa de treinamento o ano todo, cada mês faço uma coisa, no mês, quando eu chego no ano seguinte, meu programa de infecção joga na minha cara que as minhas taxas de infecção continuam altas e eu trabalhei a BESA. A nível nacional, falando aqui, elaborar diretrizes nacionais baseadas em evidência, garantir a infraestrutura necessária e apoiar a educação e o treinamento dos profissionais de saúde. Então, precisa ter esses fomentos para fazer os eventos institucionais, liberação para congresso, tudo isso a nível nacional. A nível de instituição de saúde, a evidência é forte e a qualidade é moderada. Ou seja, pode ser que eu implante e não tenha 100% do que eu esperei. Formação e treinamento de todos os profissionais. E aqui fala, inclusive, na integração, na admissão deles. E nessa recomendação da OMS, eles falam em três livros de treinamento. Para os controladores de infecção, então, eu preciso de treinamento. Como que eu vou trabalhar com controle de infecção sem estar atualizada? Então, eu preciso também de treinamento. Os demais profissionais de saúde, todos precisam ser treinados em relação à prevenção das idas. E pessoal administrativo de gestão e de serviços auxiliares. Por exemplo, serviço de apoio. Serviço de higiene, de nutrição. O pessoal administrativo da farmácia. O pessoal que libera, por exemplo, materiais para fazer cirurgias lá na farmácia do centro cirúrgico. Eles são profissionais administrativos. Então, cada nível de treinamento, ele vai ter um foco. Quando eu falo dos demais profissionais de saúde, eu estou querendo dizer que eu vou fazer um treinamento voltado em prevenção. Ainda a nível nacional, apoiar a formação e treinamento desses profissionais, fornecer orientação para esse treinamento. Então, nós temos no nosso país aquele guia da Anvisa, de 2017, que fala de todas as orientações em relação aos antimicrobianos. E tem também um outro que fala a respeito da infecção e neonatologia. E tem um de LPI. Ou seja, a gente tem bastante documento a nível nacional. Desenvolver em conjunto constituições de ensino, programas de graduação e pós-graduação. Isso é uma coisa ainda que a gente está precisando melhorar. adaptar currículos educativos internacionais às necessidades e recursos locais. Muita gente só ouve falar em controle de infecção quando começa a trabalhar. Ainda falando das instituições de saúde, aqui está falando que essa vigilância deve ter objetivos claros e estratégios, que ela é fundamental para identificar prioridades, incluindo surtos. Deve seguir recomendações nacionais e definir padrões de acordo com recursos disponíveis. Eu vou trabalhar do tamanho da minha perna. Depois eu falo, eu consegui isso, mas se eu tivesse mais, eu faria mais. E aí a gente vai fazendo o nosso crescimento. E feedback apropriado para os profissionais de saúde, direção e autoridade sanitária. Os profissionais têm que saber o que eles fazem dentro do hospital e qual é o impacto que isso acarreta. Ainda falando da instituição de saúde, a nível local, a vigilância deve fornecer informações sobre a incidência, tipo etiologia e a gravidade das infecções. Então, vale lembrar que nós deveríamos, na nossa portaria fala, que a gente tinha que ter uma taxa de mortalidade de infecção, que a gente abandonou isso. Identificação de alto risco. Então, qual é a população que eu tenho o maior risco? Eu tenho neonatologia? Eu tenho um paciente de transplante de medula? Eu tenho oncologia clínica? Em relação aos procedimentos, exposição, qual é a minha característica cirúrgica? Eu preciso fazer uma vigilância para detectar precocemente os surtos. Uma das formas de detectar o surto é ter uma ferramenta que me ajude a que eu possa receber alertas, que eu possa receber os dados microbiológicos sem precisar passar lá no laboratório, pós-cultura de barro do braço. Eu posso facilitar aí essa detecção precoce. Identificação dos padrões predominantes de resistência para definir até o uso de antimicrobiano e como eu vou liberar os isolamentos. Infraestrutura adequada para a higiene de mãos, cuidado em saúde. Aqui ele fala de água potável, porque a gente está falando, ele faz isso para o mundo, né? E a gente tem toda a realidade da África. Mas será que se a gente for olhar para a nossa realidade, a gente tem água potável dentro dos hospitais no país inteiro? A gente sabe que não. E eliminação dos resíduos, então precisa ter um programa de gerenciamento de resíduos. A CCH não precisa fazer o programa, mas ela faz parte da comissão. E sempre avaliando o impacto dessas medidas. Ainda na instituição de saúde, suporte para o laboratório de microbiologia confiável, tem alguma coisa errada se você tem uma hemocultura que nunca dá positiva, né? Ou o laboratório não é bom, o produto não é adequado, a coleta está ruim. Alguma coisa está errada. A gente precisa olhar isso. A responsabilidade pelo planejamento, realização da vigilância, análise, interpretação e divulgação dos dados é nossa. Relatórios devem ser divulgados para os gestores, mas a responsabilidade da construção, análise do dado é nossa. Implementar um sistema para avaliar a qualidade dos dados, né? Isso, muitos serviços já fazem. Uma empresa que vai, a cada tempo, avaliar se tudo aquilo que foi levantado, diagnosticado como infecção em relação à saúde, é de fato. Integrar o sistema de vigilância inter-hospitalar com o sistema de saúde pública, né? A gente não quer mais fazer as notificações na mão, a gente quer fazer online, e a gente ainda não consegue isso, porque a nível nacional não nos é permitido. Falando agora a nível nacional, a relevância, né? Ela é forte, mas o nível de qualidade é de baixa qualidade, porque isso não significa que criando esse sistema, se não se fizer muitos esforços para a implementação, a gente vai conseguir que esses dados realmente se mantenham. Então, a nível nacional, o que ele fala é informação para ação. Criar um sistema informatizado para consolidar dados de infecção, criar um sistema que, a partir dos padrões de resistência, possa avaliar o consumo adequado. Então, eu tenho poucos micro-organismos resistentes, eu uso antimicrobiano de última geração, né? Então, isso não é bacana, então, precisa ser avaliado. Fornecer subsídios para a criação de um programa nacional que direcione recursos humanos e financeiros, né? Para que melhore, então, essas ações de controle de infecção. E ainda, a nível nacional, a vigilância nacional, ela deve ter objetivos claros em conjunto padronizado de definição de caso, método de detecção de infecção, que é o numerador, a população exposta, que é o denominador, e um processo para análise de dados e relatórios, e um método para avaliar a qualidade de dados. A vigilância nacional tem que ter tudo isso, né? Como que a gente trabalha hoje? A gente trabalha com os dados, porque a gente tem o critério diagnóstico, né? E dentro dos critérios diagnósticos tem as fórmulas que a gente tem que fazer os cálculos e apresentar, e esse dado, ele é reportado. A gente ainda não tem a partir de detectar o dado. Todo esse processo de análise, relatório, ainda estamos a desejar. Uma rede de informação deve ser criada para alimentar os dados nacionais a partir dessas instituições. Nós não temos no nosso país. O Programa Nacional deve ter apoio político para direcionar recursos humanos e financeiros para as prioridades levantadas. Então, o Programa Nacional de Controle de Infecção, ele tinha que ser igual ao CCIH, um órgão de assessoria, né? Ele não podia sofrer tantas intervenções a ponto de não conseguir implantar medidas. Ainda falando em nível nacional, é uma coisa que é crítica, né? Para a implementação de um programa nacional, a adaptação à sua realidade. Das diretrizes internacionais. Então, eu preciso olhar para as diretrizes internacionais, eu preciso olhar as melhores práticas. Um laboratório de microbiologia de qualidade é essencial para a vigilância e para a detecção de resistência. Definições devem ser padronizadas e os métodos laboratoriais adaptados. Então, também não é o objetivo da nossa apresentação, mas só para falar para vocês que a gente tem o BR-Caixa agora no país, né? Alguns laboratórios seguiam, ou a grande maioria dos laboratórios no país seguia lá a padronização americana e depois algumas europeias, mas já tem um tempo que a gente tem aí padronização nacional com prazo, inclusive, de implantação pelos laboratórios. A existência de, pelo menos, o Laboratório de Microbiologia Nacional, hoje nós temos alguns, né? Aqui, como eu comentei com vocês, a gente tem o Adolfo Lutz, no Rio tem a Fiocruz, né? No Pará tem o Instituto Evandro Chagas. E tem os lacens menorzinhos, né? Estabelecer um programa de formação nacional com referência para ações de vigilância para segurar a correta aplicação das diretrizes nacionais. Então, a gente precisa ter um programa nacional. Nós temos programas dentro do hospital, a gente tem alguns estados que trabalham, como eu falei para vocês, que a gente trabalha em São Paulo, mas a gente ainda não tem um programa nacional por hora. A nível institucional, intervenções multimodais bem-sucedidas, né? Essas intervenções, elas precisam envolver a cultura organizacional, precisam ter um clima de segurança institucional. E a nível nacional, né? Programa nacional estimulando o emprego de estratégias multimodais, a gente até tem isso. O Ministério da Saúde dando apoio recursos necessários para políticas, regulamentação e ferramentas para essa implantação desse método modal e associar estratégias multimodais com mudança de cultura organizacional, gerando um clima de prevenir danos, né? Então, quando a gente assume que o paciente for sozinho porque a gente não se atentou para a pulseira, isso precisa poder ser dito para prevenir danos. Auditorias e boas práticas, então, a gente sempre tem que fazer feedback. Não adianta guardar informação para mim. Quem está fazendo o controle de infecção é quem está lá com o paciente. Então, o feedback, ele tem que ser feito como uma rotina. Auditoria das práticas com o impacto de ocorrência de infecção. Então, a gente vai falar aí mais para frente dos bundles, né? O feedback para os envolvidos nessa ação. Então, você vai começar agora, por exemplo, a fazer uma implantação de bundle de prevenção de infecção de corrente sanguínea. Todo mundo que você trabalhou ali, ele tem que ser informado que deu certo, que chegou o lençol, que a gente tem a clorexidina adequada. Envolver nessa discussão a direção e os comitês de qualidade para a gente não ter toda a nossa carga de responsabilidade. Avaliar periodicamente objetivos alcançados e metas realizadas. Isso é bom para a gente também, porque a gente sabe, olha, eu fiz essas metas, eu consegui isso para a gente também se estimular. E para pedir mais, né? Avaliação de conformidade e outros indicadores de processo. Então, a nível nacional, monitorar o Programa Nacional de Controle de Infecção e ver as metas. Então, se vocês tiverem interesse, eu não coloquei na apresentação, porque a gente não quer fazer apresentações longas para que vocês possam ouvir de uma vez só. Mas se vocês quiserem entrar no site da Anvisa, tem todas as metas pactuadas. e a meta pactuada era até o ano de 2020. Então, vocês podem entrar lá, olhar as metas e ver se vocês estão próximos de atingir. Monitorar a adesão à higiene de mãos, né? Fornecer relatórios regulares sobre o estado das metas regionais e nacionais. Isso é da competência das secretarias. Monitorar regularmente o resultado das instituições de saúde, particularmente a adesão à higiene de mãos e o índice de controle de infecção. Aqui em São Paulo, a adesão à higiene de mãos já tem algum tempo que precisa ser reportada. Promover a avaliação dos programas locais e estimulando a cultura não punitiva, que eu comentei com vocês. A nível nacional, institucional e nacional, a ocupação de leite não deve exceder o padrão do hospital, né? Não pode, por exemplo, colocar duas criancinhas no misolete. A quantidade de profissionais de saúde deve estar relacionada com a sua carga de trabalho, pensando também em férias e absenteísmo. Deve ter um paciente por cama com o espaçamento adequado entre os leitos. Então, o espaçamento adequado entre leitos está na RDC 50. Ela ainda é a RDC que é válida para essas questões. Em caso de exceder o padrão, deve-se adequar o quadro de pessoal e manter a distância entre leitos, inclusive nos setores de emergência, que muitas vezes a gente vê até pela televisão uma maca grudada na outra que a gente não pode nem passar. A superlotação deve ser reconhecida como uma causa de surto. Então, se eu não tenho isso, se eu estou com excesso de pacientes e minimamente profissionais eu tenho um surto, a superlotação, ela pode ser vinculada a isso porque impacta na higiene e na qualidade da assistência. A nível institucional e nacional, o ambiente limpo e higiênico, disponibilidade de todos os materiais necessários para a segurança do paciente, como higiene de mãos, EPIs, processamento adequado de material médico hospitalar e de fômitos. A gente não vai falar disso nas nossas aulas por hora, mas é importante seguir toda a documentação em relação a isso, atentando para a criticidade do instrumental, o que é crítico, o que é não crítico, o que é semicrítico e os seus níveis diferentes de reprocessamento. Água potável e saneamento básico e condições para higienizar as mãos de cada leito hospitalar. Essa condição para higienizar as mãos é aquilo que a OMS fala, que tem que ter a disposição à beira leito no ponto de cuidado e a gente consegue levar ao ponto de cuidado o produto alcoólico. O programa de prevenção e controle de infecção hospitalar deve ser específico e único para cada instituição. Não adianta eu ir lá pegando o meu vizinho e o programa dele e implantar no seu próprio trabalho. Ele tem que ser específico e único para a minha realidade, para a minha particularidade, para os meus problemas, adaptando-se às condições e aos recursos a serem aplicados. Eu preciso ser organizado. Como que eu vou fazer? O que é mais importante começar? O que eu não posso fazer e deixar para depois? Vale lembrar que o que está na lei ele precisa ser implementado. Então, resumindo a nossa fala, toda informação deve levar a ação. Então, dentro do programa de controle de infecção da vigilância, eu tenho o dado, eu tenho que trabalhar para que esse dado ele melhore. Toda decisão a respeito de medidas de controle deve envolver a equipe, porque a equipe é que vai fazer isso, a equipe que vai implantar o que você sugeriu baseado em evidência. A equipe é que vai aderir às medidas. Então, as equipes elas têm que ser envolvidas aí nessa decisão. Indicadores de infecção são um ponto de partida para identificação e resolução de problemas. Não pode ser só uma legislação a ser cumprida. Ele tem que ajudar a melhorar a qualidade da assistência em relação ao controle de infecção daquele local. E lembrem-se, né? Porque muitas vezes a gente negligencia o nosso trabalho por nós mesmos ou porque nós nos sobrecarregamos com o trabalho dos outros. ou porque a gente não tem recurso. Então, o importante é documentar. Eu vou deixar para vocês essa frase final. Na apuração de responsabilidade de casos de infecção hospitalar, a inexistência ou inoperância do serviço de controle de infecção configura negligência, implicando em responsabilidade civil da instituição, ética, civil e penal, de todos os profissionais envolvidos da decisão a respeito das medidas de controle, deve envolver toda a equipe. O que é isso? Se eu tenho... Desculpem. se eu tenho tudo documentado, organizado, eu pedi, por exemplo, leite de isolamento, eu não tenho EPI, mas eu tenho a documentação disso, eu não fui negligente. Então, tudo que a gente tem que fazer tem que ser documentado, a gente não pode ser uma CCIH inoperante, a gente tem que desenvolver o trabalho e aquilo que a gente não conseguiu dentro do programa, a gente descreveu no programa, a gente tem que dizer que não foi feito por razões, não porque nós fomos negligentes. Então, era isso que eu queria falar para vocês nesse momento, como eu coloquei aqui, é só o começo, nós vamos ter outros encontros como esse, espero que esses comentários aqui possam ter ajudado vocês aí nas ações do dia a dia e mandem para a gente dúvidas para a gente estar aí também fazendo a melhoria das nossas apresentações. Muito obrigada.